No Brasil existem seis biomas diferentes, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e o Pampa. Cada um deles possui uma diversidade particular, o que diferencia um do outro. Hoje vamos falar do Pampa, o único bioma que se restringe a apenas um estado brasileiro, o Rio Grande do Sul. É uma área de quase 63% do território gaúcho, que revela grandes belezas naturais, mas também os resultados da má conservação dessa paisagem. Os biomas são conjuntos de ecossistemas que caracterizam a fauna e a flora de uma ou demais regiões. Condições geológicas, climáticas e história evolutiva também são fatores que resultam em uma biodiversidade própria. No Rio Grande do Sul ocorrem dois tipos de biomas, Mata Atlântica e Pampa. Enquanto a Mata Atlântica é composta por florestas fechadas, o Pampa apresenta regiões planas, clima subtropical ou temperado, extensas áreas de campos nativos e se diferencia por formas peculiares. O bioma Pampa tem como característica que diferencia ele muito dos outros biomas, a vegetação campestre. Então, quando a gente olha para o bioma, às vezes acha que ele é muito monótono, mas, na verdade, ele tem várias espécies, muitas espécies endêmicas. Então, tem cerca de 2.500 espécies conhecidas no bioma Pampa e muitas dessas só ocorrem aqui. Então, ele tem essa característica principal que torna ele diferente dos demais. Embora existam outros tipos de vegetação por aqui, as típicas do Pampa ainda são predominantes na paisagem regional. E, além da flora, a fauna pampiana é bastante diversificada. São mais de 100 espécies de mamíferos e quase 500 de aves. Mas, infelizmente, muitas delas já estão ameaçadas de extinção. Ao longo dos últimos anos, os estudos têm mostrado que o uso inadequado dos campos, a expansão da agricultura e a crescente urbanização estão sendo grandes ameaças para as espécies nativas. Foi pensando nisso que instituições como a Universidade Federal de Pelotas, Embrapa e Fundação Zoolotânica organizaram o primeiro congresso sobre o bioma Pampa. Se faz necessária essa discussão por uma falta de entendimento ainda do que é o bioma, da importância desse bioma em termos de espécies que existem, de ambientes que existem nesse bioma e que são únicos, que são importantes, portanto, de serem conservados e práticas que possibilitem essa conservação. Durante os dias 13 e 6 de outubro, aconteceram diversas atividades nas dependências da Embrapa Clima Temperado. Palestras, debates e trocas de experiências que apresentaram o Pampa através de uma ótica diferente. A primeira palestrante trouxe como principal problemática questões de conservação. Segundo o Ilse, os produtores devem respeitar as particularidades de cada ambiente, conservando 20% da propriedade rural para a reserva legal e trabalhando a sustentabilidade aliada à produção. Isso eu acho que daria um retorno muito maior para o produtor, porque é uma questão de tempo, ele tomaria essa tática, essa forma de manejar dentro da reserva legal para toda a extensão da sua área, da sua propriedade. Com isso, tendo uma pecuária muito mais sustentável, muito mais rentável. O Pampa é o segundo bioma mais devastado no Brasil, perdendo apenas para a Mata Atlântica. Não é à toa que o Instituto Chico Mendes realiza um forte trabalho de conservação da biodiversidade presente na Estação Ecológica do Taim. Segundo Henrique Ilha, chefe da estação, a região apresenta um forte potencial ecológico, mas que deve estar aliado às práticas de preservação. Recentemente, outro assunto virou preocupação entre os ambientalistas. A mortandade de abelhas chegou a um nível tão alto que algumas espécies já estão ameaçadas de extinção. De acordo com este pesquisador, sem as abelhas não vai faltar só o mel. A presença de polinizadores faz com que os grãos de pólen sejam transportados de uma flor para outra, garantindo assim a produção de sementes e, consequentemente, a recomposição do bioma, além de contribuir para outros setores. Com um aporte de contribuições não apenas ambientais e sociais, mas um aporte de contribuições econômicas, financeiras, concretas, através do mel, do pólen, da cera das abelhas, do própolis. A utilização de agrotóxicos também está influenciando nessa mortalidade, principalmente por causa do avanço da cultura da soja, uma das grandes fontes de néctar para as abelhas. Este técnico afirma que pequenas quantidades de pesticidas já são o suficiente para diminuir os enxames. E as intoxicações crônicas das colmeias fazem com que as abelhas, elas quando saem para trabalhar nas floradas, elas esquecem, afeta a memória dela e ela não consegue retornar para a colmeia. Com isso, começa a haver um despovoamento da colmeia. Quando começa a haver o despovoamento, causa toda uma desordem interna na colmeia e ela fica suscetível ao ataque de doenças e de pragas. Em um dos painéis sobre práticas de uso das áreas do bioma, foi destacado que o Pampa não tem vocação para o cultivo de lavouras. Os impactos são muito grandes e a região é tão rica que poderia ser utilizada de forma mais sustentável, como a pesquisa vem mostrando que é possível. Acho que é incompatível qualquer tipo de monocultura ou mineração, enfim, grandes empreendimentos em relação ao Pampa. O Pampa tem que se manter diverso, da sua paisagem diversa e com também um componente humano diverso, porque é uma tradição e a cultura alta também que a gente tem que levar em consideração. Se por um lado o extrativismo é prejudicial, por outro pode gerar benefícios tanto para a terra quanto para o produtor. Diversos agricultores têm investido em atividades como o turismo rural, onde consorciam o cuidado com a natureza a boas práticas agropecuárias. Leandro Caram, líder de um movimento de cicloturismo, ressalta que o turismo e o esporte, além de serem atividades de desenvolvimento social e econômico, também são atividades de sensibilização, educação e transformação de um sujeito urbano para um sujeito mais ecológico. Eu acho que quanto mais as pessoas têm conhecimento e noção da riqueza que a gente tem, que muitas vezes as pessoas não conhecem, não chegam a essas informações, é um processo natural de encantamento ao conhecer. Quando tu te abre para uma experiência diferente, para te colocar como observador e entender os processos naturais, eu acho que isso é um processo básico de transformação do ser. Dessa forma, vemos o quanto o bioma pampa ainda é desconhecido e quanta beleza e diversidade ainda podem ser descobertas se as práticas de conservação forem respeitadas. Então, é importantíssimo conhecer esse bioma para a nossa vida. Como disseram os palestrantes, proteger o bioma é proteger a nós mesmo, a nossa vida, não é o bichinho que está lá no campo ou a plantinha, é para nós também. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti